Olá pessoal de Itaiangá, hoje muito feliz, comecinho de abril, comemorando com um tereré o que aconteceu de bom para vocês. Foi determinado o desbloqueio e a restituição de 540 processos do PA Itapurá e Itaiangá. Olha lá pessoal, o prefeito Edu me procurou, várias vezes fizemos gestão no INCRA, junto ao nosso presidente nacional, junto com o diretor Giuseppe, agora vem a notícia. 540 vão ser desbloqueados. A determinação já saiu do diretor Giuseppe e está indo para que você tenha de fato a liberdade agora de comerciar, emitir nota, vender, comprar produtos, CNPJ, enfim. O pessoal de Itaiangá, a gestão do deputado Nelson Barbudo, junto com o prefeito Edu. Prefeito Edu, uma vitória para a gente, hein prefeito? Nós que fomos várias vezes, agora temos essa sensacional notícia e vamos trabalhar mais para que você possa ter o seu título. O desbloqueio tão sonhado vai acontecer brevemente e o seu título também será uma realidade. Esta é a determinação do nosso presidente Jair Bolsonaro e essa é a vontade do deputado Nelson Barbudo, que trabalha incansavelmente para que você tenha a sua identidade, o seu título. E vamos nós, com Tereré e Itaiangá, 540 vão ser desbloqueados. Um grande abraço, comecinho de abril, começamos o mês com o pé direito. Hoje, 1º de abril, acabamos de receber uma ótima notícia. Itaiangá tem desbloqueado pelo INCRA mais de 540 lotes. Esses serão titulados nos próximos dias, nos próximos meses. Quero aqui agradecer ao governo federal, presidente Jair Bolsonaro, agradecer ao presidente do INCRA, doutor Geraldo, em especial ao diretor de desenvolvimento, Giuseppe, que não mediu esforços neste sonho que Itaiangá estava merecendo. Quero agradecer também ao deputado federal, Nelson Barbudo, e à bancada federal do Estado do Mato Grosso, que tem buscado atender os anseios dos municípios, em especial no nosso município de Itaiangá, na regularização fundiária. Então, nossos agradecimentos a todos os colaboradores do INCRA, e que, a partir de agora, começamos a trabalhar na regularização definitiva desses assentados. Quero, mais uma vez, reforçar o agradecimento ao diretor José, ao deputado federal, Nelson Barbudo, de tantas andanças à Brasília, nos acompanhando, não só o prefeito, o executivo, mas também os vereadores, nesta incansável luta. Um abraço e obrigado de coração. Itaiangá agradece.